Hoje faleceu meu amigo Nacélio Lima Verde. Fortaleza amanheceu com chuva para receber Nacélio Lima Verde nos céus. Tive o prazer e a honra de trabalhar com o Nacélio na Rádio Cidade AM quando terminava o programa do Nacélio Lima Verde, começava o programa do Ferreira Aragão. Depois tive a oportunidade, como deputado, ser entrevistado várias vezes pelo Nacélio na FM Assembleia. A comunicação está de luto no Estado do Ceará. A Assembleia está mais triste. Todos nós que fazemos a imprensa do Estado do Ceará e que convivemos com Nacélio Lima Verde sabíamos da sua importância e da sua amizade. Companheiro, o céu está recebendo você. Fortaleza amanheceu chorando. São lágrimas. A chuva que caiu em Fortaleza hoje são lágrimas. pela sua perda. Abraço, amigo. E as nossas condolências à família de Nacélio Lima Verde.